Olá, muito bom dia! Nós vamos conferir hoje nesta edição do TVE Esportes uma entrevista com os velejadores Tiago Quevedo e Bredo Knaip que retornaram esta semana da Europa após uma quarta colocação no Campeonato Mundial Júnior da classe 49er. Fim de semana de velocidade no Autódromo Internacional de Tarumã com provas de quatro categorias do Campeonato Gaúcho. E tem ainda o futsal, futebol feminino, canoagem e surf. Olá, muito bem! A gente está começando o TVE Esportes desta sexta-feira falando sobre a terceira rodada do gauchão de futebol feminino que tem três jogos neste final de semana, neste domingo. O primeiro duelo dominical entre Vidal Pro e Brasil de Farroupilha começa às 11 horas da manhã no estádio do Sesc Protasio Alves. Os dois times integram o grupo B e ainda não somaram nenhum ponto na competição. Os porto-alegrenses, no seu primeiro gauchão, também não conseguiram colocar a bola no fundo das adversárias, além de já terem sofrido 12 gols até agora. Ainda pelo grupo B, mas às três horas da tarde, o Juventude pega o líder Oriente no estádio municipal de Caxias. As duas equipes têm 100% de aproveitamento, mas as meninas caxienses só entraram em campo uma vez até o momento. E na única partida do grupo A, o Elite recebe o Guarani de Bagé no estádio 19 de outubro. O jogo também está marcado para as três da tarde. De folga na rodada está o Flamengo, Gorias do Iucumã. Muito bem. E os atletas do Veleiros do Sul, Tiago Quevedo e o Breno Knaip, representaram o Brasil no Campeonato Mundial Júnior da classe 49er. São das 13 regatas realizadas no Lago de Coma. A dupla chegou duas vezes em segundo lugar e duas em terceiro. Top 4, superando 64 embarcações. A gente está com eles aqui no TV Esporte. Sejam bem-vindos. Obrigado pela gentileza de nos atender no programa. Quero, primeiramente, que vocês falassem um pouquinho do resultado. Top 4 e falassem um pouquinho sobre a questão. Vocês imaginavam, o que vocês imaginavam? Essa é a primeira competição internacional e se vocês imaginavam um resultado tão... É um resultado significativo, um resultado muito bom. E em virtude dos treinos que vocês tiveram aqui em Porto Alegre, como é que vocês imaginavam chegar lá? Bom, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, realmente, foi um resultado muito importante para o Brasil e para a gente. Onde foi a segunda vez que o Brasil participa desse Mundial Júnior de uma classe 49er, que é uma classe olímpica. E, realmente, a gente, como por ser a nossa primeira competição internacional, a gente não tinha muito essa noção de como a gente estava com o nível para chegar lá. Só que, aqui no Brasil, a gente tem pessoas muito experientes e que sempre nos ajudaram nesses treinamentos. E isso fez que a gente fez tudo o que a gente conseguiu ao nosso alcance. Então, a gente chegou no Mundial, lá na Itália, e fomos... A nossa ideia, assim, era ir regato por regato, etapa por etapa. E isso acabou que a gente conseguiu acabar a competição nesse quarto lugar geral, que é um excelente resultado para uma classe olímpica. Pois é. Tiago, qual é a função de cada um? Vocês podem explicar um pouquinho no barco? Existe uma função? Os dois fazem a função, Tiago? Eu sou o timoneiro do barco, quem segura o leme, dá a direção e toma a maior parte das decisões estratégicas e táticas. E o Breno, ele é o proeiro. A função do proeiro é uma função de cuidar um pouco mais das coisas que acontecem dentro do barco, manter o barco veloz, regular o barco com as devidas regulagens, além de trimar algumas velas, dependendo de qual condição da regata a gente vai estar. Se estiver a favor do vento, é uma configuração, se estiver contra o vento, é outra configuração. E esse trabalho de trimagem das velas fica um pouco mais com o Breno. Qual é a característica desse barco, o Fortnite, para o pessoal ter uma noção? Bom, o Fortnite é conhecido como uma classe acrobática, sim, que é uma classe bem radical e exige bastante velocidade. Você está vendo algumas imagens. É, como a gente pode ver nas imagens. E é um barco que realmente chama bastante a exenção de pessoas que vêm de fora por ter as velas coloridas e realmente é um barco que é muito rápido, então acaba precisando de muita habilidade e bastante treinamento também. Maravilha. Bom, essa experiência, né? O que ela traz para vocês, essa experiência internacional? Até mesmo, assim, nas competições futuras. O que é a primeira de vocês e até mesmo em treinamentos? O que traz isso para vocês, essa primeira experiência internacional? Com certeza, essa experiência traz muita bagagem para nós. Foi nosso primeiro campeonato internacional com mais de cinco barcos, que é o que a gente tem aqui no país. Então, uma grande diferença de cenário de tu velejar com cinco e com quase 70 barcos como tinha lá na Itália. Então, acho que dá uma excelente experiência na hora da regata. É difícil, né, gente? Como tu disse, cinco barcos, é difícil, diante dos treinos de ar, da rotina de vocês de treinos, vocês terem uma comparação só indo em competições desse nível. No Brasil é difícil ter esse tipo de noção, é isso? Sim, é bem difícil tu te nivelar com a flotilha internacional aqui do Brasil. Até por isso que é bem importante fazer esse tipo de evento, para tu ir lá, tirar uma temperatura e ver com... E é uma baita temperatura que vocês tiveram, né, Tom? Então, entre os quatro melhores, né? Sim, é, como o Breno falou, a gente fez bastante do possível aqui no Brasil para chegar lá no nosso melhor e dar nosso melhor, né, chegar no melhor resultado possível e o quarto foi um excelente resultado aí para nós. Isso significa que vocês estão em um nível, vamos dizer assim, internacional muito bom, é isso que dá para se dizer, vamos dizer assim? Vocês chegam com esse nível? É, dá para se dizer, sim, que para a nossa primeira experiência foi um resultado acima, talvez, do esperado. A gente conseguiu desempenhar no campeonato, performar bem, né? Então, acho que dá para dizer sim que a gente está pelo menos perto da alta performance internacional aí na classe júnior. Legal. O que dá para esperar agora no segundo semestre, né? Vocês têm uma caminhada, é possível sonhar com 2024 ali, Olimpíadas? O que vocês têm caminhada? Esse valia ponto para ranqueamento ou não? O que dá para falar nesse sentido? Então, esse campeonato, ele não valia ponto para ranqueamento justamente por ser um campeonato júnior. Então, exclui algumas pessoas de participarem, não seria justo que ele valesse pontos para o ranking. E daqui para frente a gente tem dois campeonatos principais para fazer no ano que vem, que é a seletiva para o Pan-Americano. Vai ser no primeiro semestre no Rio de Janeiro. E também tem o Mundial das Classes Olímpicas, que acontece na Holanda. E esse sim é um campeonato muito importante para o ciclo olímpico. É o campeonato que deve ter o maior número de barcos, porque está todos os países indo buscar a vaga para os jogos. Então, é um grande desafio. Vai ter um nível maior do que esse campeonato que a gente fez. Então, daqui para frente a gente vai seguir treinando forte aqui no Brasil e talvez fazer alguns eventos preparatórios para esses dois principais do ano que vem. A rotina de treinos é aqui em Porto Alegre ou vocês saem do Rio Grande do Sul? Atualmente, a rotina é aqui em Porto Alegre. A gente treina cinco dias na semana. E a gente já tem planos e planejamentos para ir para o Rio de Janeiro, treinar com outras duplas. E também adquirir mais conhecimento, porque no Rio de Janeiro é a Confederação Brasileira de Vela. Então, lá tem um apoio técnico bem grande, um suporte bom. Então, por enquanto é em Porto Alegre, mas já tem planos para ir para outros lugares para aprimorar o conhecimento e a técnica. Muito legal. Breno Knaip, Thiago Quevedo, olha, parabéns a essa dupla aí que está tendo bons ventos aí futuramente e agora atualmente também, tá bom? Sucesso para vocês sempre, tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Valeu por tudo aí. Bom, e pela Liga Nacional de Futsal, a ACBF e a Açoeva entram em quadro aí neste final de semana. A equipe de Carlos Barbosa joga neste sábado 6 da tarde contra o Cascavel no Paraná. A partida reedita o duelo das semifinais da Liga do ano passado. O time laranja é o vice-líder da classificação com 42 pontos. A Açoeva tem compromisso fora de casa e também no Paraná. Encara o Campo Mourão no domingo, 11 horas da manhã. O time de Venâncio voltou a vencer na última rodada ao golear o Marechal por 6 a 0, quebrando a sequência de três derrotas. E no automobilismo, o fim de semana promete a velocidade, muitos pegas no Autódromo Internacional de Tarumã. Palco de mais uma etapa dos Campeonatos Gaúchos de Superturismo, Turismo 1.4, Copa Classic e Fórmula 1.4. A programação no Veloz Circuito Viamonense começa neste sábado com a disputa da terceira etapa do Gaúcho de Superturismo, que hoje em dia é a principal categoria do automobilismo gaúcho. Com mais de 20 carros no grid, a largada das duas horas de Tarumã está prevista para 1h30 da tarde. Na sequência, acontece a primeira bateria da Fórmula 1.4. Já o domingo vai ser preenchido com nada mais, nada menos que sete provas. Quatro da Supercompetitiva Turismo 1.4, duas dos Velozes e Furiosos da Copa Classic e mais uma da Fórmula 1.4. Os ingressos custam R$ 30,00 e valem para os dois dias. Mas quem levar um quilo de alimento não perecível para a doação, ganha 50% de desconto. Também dá para acompanhar a transmissão de todas as corridas no YouTube pelo canal Curva do S e ainda nos perfis das categorias no Facebook. E São Leopoldo vai receber a quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Canoagem e Velocidade. Cerca de 160 atletas de diversas regiões do estado disputam provas de canoa e caiaque individual ou coletivo em percursos de 200, 500 e mil metros nas categorias Sênior, Geral, Master, Open, Júnior, Sub-16, Cadete, Menor, Infantil e Paracanoagem. A competição vale pontos para o Ranking Gaúcho 2022. Os maiores pontuadores nas sete etapas da temporada ficarão com os títulos estaduais por categoria. Somando os pontos das etapas anteriores em Ilópolis, Estrela e Aldorado do Sul, o ranking prévio da Federação Gaúcha de Canoagem aponta a liderança na classe Sênior de Leonardo Miquel Strich Delfino, da Associação de Ecologia e Canoagem, de Estrela e Lajeado, com 35 pontos, seguido de Guilherme Blume, também da AECA, com 26. Depois de São Leopoldo, o Campeonato Estadual terá sequência em Guaíba, Santa Maria, Santa Tereza e Lajeado. Só lembrando que o evento acontece neste sábado, amanhã. Bom, e a Gaúcha ganha uma etapa pernambucana do maior circuito de surf de base do país. Alexia Monteiro ficou em primeiro lugar na categoria sub-16 e terceiro na sub-18 do CB Surf Rip Curl Ground Search, fim de semana passado em Porto de Galinhas. Promovido pela Confederação Brasileira da Modalidade, a segunda etapa do maior circuito de surf de base do país reuniu, entre sexta-feira e domingo, 240 competidores, de 15 estados, para disputas em quatro categorias, femininas e quatro masculinas. Júnior, para surfistas de até 18 anos, mirim, até 16, iniciante, até 14 e grommet, até 12 anos. Para ser campeã mirim, a Gaúcha derrotou 47 adversárias. Na primeira etapa, realizada no final de julho, na Praia do Buraco, em Vila Velha, Espírito Santo, a Alexia se classificou para a semifinal e terminou em sétimo lugar na sub-18 e em nono na júnior. Já no Mar de Pernambuco, a evolução foi grande e a surfista conta com um forte aliado para ir mais longe na sequência da competição. Eu estou realmente muito feliz, até agradecer a Deus. A minha família aqui não pôde estar presente, mas eles torceram muito. E é isso, agora vamos tentar o título. A última etapa é o lugar que eu já posso chamar de casa. A terceira etapa e grande final está marcada para 22 a 25 de setembro, aqui no litoral gaúcho. O pico da decisão é o Pier de Atlântida, na Praia de Shangri-La. Além de definir os campeões brasileiros de surf de base, com um limite de 18 anos, o circuito de base vale vaga para a seleção, que disputará o ESA World Junior Championship, o Mundial das Categorias Júnior e Mirim. Bom, o TVA Esportes de hoje vai ficando por aqui. Amanhã, a partir do meio-dia, tem mais TVA Esportes Especial de sábado. Até lá, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.